A barata aí, mô? Pai, para! Esse terceiro quarto aqui, o quarto do meio, né? Ele virou tipo o nosso depósito, enquanto a gente tá fazendo faxina, ó. E um monte de coisa que está espalhada pelo chão, que eu tô categorizando assim. É igual que eu tô me explicando pro rei, se fosse só fazer uma faxina no quarto, na casa, ia ser muito rápido. A questão é que a gente tá fazendo um faxinão na casa, uma faxina pesada. E ao mesmo tempo tá fazendo essa mudança. Então, ah, isso daqui vai pra cozinha, isso daqui vai pro banheiro, isso daqui vai pra lavanderia, isso daqui tem que arrumar. Então, ao mesmo tempo que a gente tá limpando, a gente tá fazendo a mudança, né? Então, aqui virou nosso depósito, tipo, coisas que eu tenho que arrumar na lavanderia. São coisas que de ontem pra hoje eu vi aqui pelos comas diferentes, isso daqui vai ficar na lavanderia, como papel higiênico, né? Aí aqui, tipo, tem massacolas, tem mala de viagem, mala de viagem eu acho que também vai pela lavanderia, coisas que vão pra cozinha. Então, tô separando tudo isso agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, um bom tempo aqui depois, consegui eliminar as tranqueiras que estavam aqui no quarto. E agora eu já vou começar a limpar, né? Vou limpar a janela, mas deixa eu mostrar os detalhes aqui pra vocês. As coisinhas ainda, tipo, aqui tem um saco de lixo pra descer, a escada que a gente não tá usando pra limpar, os paninhos, essa mesinha que eu também vou limpar que tava aqui no quartinho, e esse chão que está imundo. Então, bora mais limpar. Mas como aqui não tem muita coisa, eu acredito que vai ser mais rápido, né? Vamos lá. Quarto aqui do meio também já está finalizado, gente. Vou mostrar, ó. Aqui eu só coloquei um colchão e uma mesinha. Então, tá bem vazio aqui. Como eu falei pra vocês, ainda não sei se eu vou fazer um escritório aqui, um estúdio, né, de gravação, ou se eu vou fazer no outro quarto, se meu quarto vai continuar sendo o que é atualmente. Não sei. O importante é que tá tudo limpinho já, e com o tempo eu vou ajustando esses detalhes, né, que vocês vão acompanhar aqui no canal. Então, se você ainda não se inscreveu, já se inscreva, você pode acompanhar toda essa mudança, essas coisas que estão acontecendo, tá? Claro! Também já aproveitei e limpei o meu quarto. O meu quarto eu não mostrei o passo a passo da limpeza pra vocês, porque há pouco tempo saiu já um vídeo aqui no canal, onde eu fiz todo o tour e faxina do quarto com vocês. Então, eu vou deixar aqui no card, que aí eu mostro cada quentinho como é que ficou. Mas o quarto já tá todo limpinho, ó. Ele também já tá todo limpinho, e todos os detalhes eu mostrei aqui no vídeo pra vocês. Então, o segundo andar da casa, a gente já finalizou, e agora é a hora de ir pro último andar, que é... Segundo andar check! Segundo andar check! Agora a cozinha! Bora! Já estamos aqui na cozinha. Eu acho que aqui o nível de trabalho da cozinha vai ser muito comparado ao nível de trabalho que a gente teve na lavanderia, né? A Renan tá até olhando aqui os armários. Tem muita coisa pra organizar, pra lavar. Aqui a louça, eu já tinha a louça na pia, né? Só que aí a gente almoçou, então, juntou mais louça. E aqui também algumas coisas que tem que organizar, armário, não sei. Tipo, vocês têm noção, eu não tenho noção, assim, do que eu tenho, do que eu não tenho na cozinha. Então, vai ficar com a minha carinha agora. Então, bora começar a limpar. Confesso que eu estou meio perdida, sem saber pra onde começar. Vou começar, acho que categorizando as coisas da bancada. Eu tenho que tirar as coisas do armário também, pra ver o que tem, poder deixar limpinho, né? Eu acho melhor tirar as coisas aqui, né? Mas aí, eu não monto muito. Assim, ó, esse aqui é pra lavar. Pra lavar, pra lavar, aí já vai pra pia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não foi a gente que tomou a coca. Faz questão de falar, que tá vazia. Tô sentindo uma treta. Então, gente, a bancada eu consegui eliminar. Só deixei aqui no cantinho umas xícaras, que ainda vou desembalar e montar certinho. Agora que eu vou começar a tirar tudo, ver o que tem, depois eu vou vir limpar os armários. Vamos lá. Tirei já todas as louças aqui. De dentro do armário, coloquei aqui na bancada. E eu vou assinar pra vocês que tem muita louça que tá, assim, com coelha e tá com grude, sabe? De quanto que há muito tempo, assim, a louça parar de se usar. Então, como eu já vou limpar dentro dos armários, e é pouca louça, né? Não é muita louça, assim, que vai ter. Então, eu já vou aproveitar e vou lavar tudo. Aí eu morrer e tô lavando a louça do nosso almoço. E depois eu vou vir lavando todas essas louças. Pra depois eu limpar os armários e só colocar dentro. Não, eu acho que enquanto você lave, eu posso limpar os armários e dar por dentro. Não, já vai passando o pano. Tá isso, eu já vou passando o paninho aqui enquanto vai mais por dentro. Não, já vai passando o paninho aqui enquanto vai mais por dentro. Tá isso, eu já vou passar por dentro. Eu já vou fazer o paninho aqui enquanto vai mais por dentro. Eu já vou passar por dentro. Tchau, eu já vou passar por dentro. Aqui dentro dos armários, né, ficava essa toalhinha de plástico, sabe? Só que já tá tão sujo, sabe? Um grude mesmo, que mesmo se lavar não vai fazer muito sentido, sabe? Então eu vou descartar, por enquanto vou deixar o armário livre. E se eu sentir necessidade, mais pra frente eu compro alguma toalhinha, alguma coisa pra forrar, assim, o armário. Por enquanto, tchau. Gente, o estado que a gente decidiu. O Renan, ele tá lavando já as louças que estavam no armário. Aí a gente tá pondo aqui na mesa, eu já vou secando e vou organizando aqui no armário do meu jeitinho, né? Que aí já fica mais rápido, que aí depois a gente vai limpar em cima do armário, vai cair pó aqui no chão, aí não cai nas louças, né? Aí já tô organizando do meu jeitinho aqui dentro. A hora que passa voando, olha só! Tá de noite! Tá de noite! E ainda falta arrumar a sala e o banheirinho aqui. Jesus! Acabei de guardar tudo aqui nos armários, eu relavo toda a louça, fui secando, guardando bonitinho. E agora, ele vai tirar pó aqui da parte de cima dos armários e eu vou arrumar, já limpar todo o gabinete aqui da pia também e já organizar. Gente, o Renan foi limpar em cima do armário. Olha a situação do pano. Tá uma nojeira isso, ó. Assim não dá, gente, não dá. Limpar tudo. Tá salvando. E lá dentro do armário também tava cheio de água com cheiro ruim, sabe? Ai, meus amores, já estou aqui com essa cara de cansada porque estamos no terceiro dia de faxinão. A gente acabou de acordar. Ontem a nossa meta era terminar, né? Toda a casa. Só que a noite a gente já tava muito cansada e ainda tinha muita coisa pra fazer. Tipo, limpar geladeira, micro-ondas, esses detalhes assim. Que você tem que ter ali um pouquinho mais de energia e também a sala e o banheirinho. Então hoje eu tenho fé que a gente já vai terminar tudo, né, amor? Espero que sim. Então a gente já tá começando. Agora a gente tá lavando a loucinha do nosso café e a gente já vai começar a finalizar a cozinha. Já limpei as cadeiras, a gente já limpou o fogão. Já limpei todos os armários e agora eu vou começar a limpar a geladeira. Depois daqui as peças vai lavar, já desliguei. Vou passar um álcool aqui em tudo pra deixar ela bem cheiosinha, bem limpinha. E aí I can wait another minute I can wait another second to be With you for an eternity I Feel like I am in a daydream Every moment that I spend with you With you Já estamos aqui agora limpando o chão da cozinha A gente já está esfregando com um pouquinho de candida Vai deixar agir e depois a gente já vem passando um paninho também Aqui a única coisa ruim da cozinha é que não tem ralo pra ter saída de água Então a gente não pode estar carga assim de uma vez Tem que ser essa limpeza assim um pouco úmida só, né? Vai ser dando pra dar uma boa limpeza aqui A cada take eu fico mais descabelada nesse vídeo, né? Agora sim, vou começar a arrumar a minha sala Tem muita tralha aqui ainda Tem coisas que eu já trouxe da cozinha Que são coisas que vão subir, são coisas que vão pro lixo E tá aqui tudo junto e misturado Então vamos categorizar e começar a arrumar tudo A pair of jeans, a shirt or two We didn't pack this if we weren't going back It doesn't matter if it's true I've got a feeling love will give us what we like The world is waiting up The world is waiting half a step beyond our door And if it's not enough I wanna see the stuff the world has got in store I wanna take it all and I'm falling The cityscape by night Wanna catch in my photos where you go Every corner twice as bright There'll be my treasures forever When I can't hold you tight I'll see the Stockholm lights The Stockholm lights The Stockholm lights The Stockholm lights Senma do oa Piro o sofá e deu muito certo E aqui na janela tem uma telinha também Pra não entrar a coitinha longa Só que ela é grudada Não consigo ficar tirando pra lavar Então vou fazer um teste de passar o aspirador pra ver se ajuda Achei a poeirinha que tá nela A ideia de passar o aspirador na telinha deu muito certo Ficou bem limpinha, depois eu vou mostrar pra vocês E aqui esse sofá, ele é antigo, ele é bem velhinho, já tá rasgado Já tá nas últimas, sabe? Então por mais que eu aspirei, ainda não ficou com aquela sensação de limpo Então o reto é verdadeira, a gente faz uma misturinha de álcool e desinfetante, né vida? É, um pouquinho de desinfetante Aí a gente misturou aqui, tá borrifando e passando o paninho E tá ficando extremamente cheiroso e arzinho de limpo, sabe? Então fica uma dica aí pra você Dois mil anos depois Tô até zonza, gente, tô cansada Ai gente, teu trabalho essa casinha, hein? Gente, meu Deus, eu tô morta, tô morta, tô até meio desmarchada, tô cansada Mas a gente conseguiu finalizar toda a casa de cima a baixo, pelo avesso A gente revirou, tá cada cantinho limpinho E eu vou mostrar pra vocês como ficou aqui, ó Apresento a vocês agora a minha nova cozinha Olha só, começando pela minha bancada Tô com os peitinhos aqui Que eu já tinha, né? Então achei que ficou bem fofinho Os armários ficou outra coisa, totalmente diferente Olha só Que organização, meus amores Tá cada coisinha Que copo tinha um pouquinho, tinha cinco copos Eu fui espalhando assim E no final ficou muito organizado Aqui tá coisinha também Tá coisinha bastante nessa casa Como vocês estão vendo, né? Então arrumei tudo bonitinho O armário inteiro tá impecável Cada cantinho organizado E a mesinha também, ó Até coloquei aqui uma florzinha, né? Uma plantinha Toalhinha coloridinha Geladeira tá brilhando Fogão Ah, pia Micro-ondas Gente, olha esse fogão Vocês viram antes desse fogão, dessa pia Tá outra coisa totalmente diferente Tchau Gente, antes de eu mostrar aqui a sala, o banheirinho. Eu vou deixar a cena aí do antes pra vocês. Agora eu apresento o meu novo banheirinho. A parte mais legal aqui, ó. Haha, agora temos luz. Um aplauso de pênis! O Renan conseguiu arrumar a luz aqui pra mim depois de cinco meses sem luz nesse banheirinho. Agora tem luz. Coloquei um tapetinho bem coloridinho, lixinho, papel. Então, como é um banheiro pequenininho, eu não quis inventar muita moda, né? Mas tá muito limpo e eu queria que vocês pudessem sentir o cheirinho, porque esse banheiro tá extremamente cheiroso. E agora a nossa sala! Ai, gente, a sala tá num cantinho muito aconchegante agora. Tem aqui o sofazinho. Uh, que ele está muito cheiroso depois daquela misturinha. E aqui a bancada eu coloquei em vários enfeitinhos que eu já tinha lá no apartamento. Então eu coloquei aqui pra enfeitar, um cantinho de leitura. Como vocês viram, aqui na sala não tem TV, né? Então eu fiz aqui um cantinho de leitura com alguns livros. Coloquei até um cheirinho aqui, ó, da Baby Soft. Um álcool gel pra assim que chegar já passar, né? Da Giovanna Baby, que é bem cheiroso. E, ai, faltou um detalhe, né, amor? É. Tá faltando um detalhe aqui nessa sala. O que, amor? Faltou um quadro, gente. Então, vamos finalizar a sala e a casa, vida? Vamos. Opa! Opa! Seja bem-vindo quem vier por bem, gente. Eu amo essa frase. Já tinha desde lá do apartamento e agora eu acho que ela nunca fez tanto sentido na minha vida que nem agora, bem na entrada aqui da casa. Então, se você gostou de acompanhar todo esse faxinão aqui, já deixa seu like porque eu posso trazer mais vídeos de faxina se vocês gostarem. Se inscreva no canal se você for novo e puder acompanhar tudo o que vai acontecer nessa nova fase. E também eu não posso terminar esse vídeo sem agradecer o mozão. Porque, gente, se não fosse ele, eu não ia dar conta de fazer tudo o que a gente fez nessa casa. A gente ficou três dias, imagina eu sozinho, quanto tempo ia levar. Então, muito obrigada, vida. Te amo, amor. Também te amo. Gente, obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Um super beijo. E sejam bem-vindos, hein, galera. E sejam bem-vindos à minha casinha. Tchau. Tchau. Tchau.